Muito bem, prefeito. A gente começa falando justamente sobre isso, sobre a Praia Mar, né, que é o assunto do momento aí em Caraguatatuba, né. A Praia Mar, empresa responsável pelo transporte público da cidade, deixou de operar aí na cidade ontem, né. A gente acompanhou nos últimos meses essa história, né, que teve até uma disputa judicial aí, né, a prefeitura havia inclusive decretado o fim do contrato, mas depois a Praia Mar acabou conseguindo uma liminar para continuar operando, mas ontem veio oficialmente aí o fim, né, dessa operação. E ontem, durante a apresentação da nova frota, o senhor disse, né, que os percalços deixados pela empresa anterior ficaram para trás. Então, eu queria começar esse nosso bate-papo te perguntando o que que são esses percalços, né, esses obstáculos deixados para trás e qual que foi o motivo aí dessa troca de empresa, prefeito? Vamos lá. Primeiro eu vou contextualizar, né. A empresa Praia Mar está em Caraguatatuba com esse contrato que ela estava trabalhando desde 2007. O contrato previa a concessão por 15 anos. O fim do contrato, Matheus, era agora dia 22 de junho, 22 desse mês. Desde o ano passado, nós abrimos um processo administrativo para a gente apurar diversas faltas na prestação de serviços, sejam elas em cumprimento das linhas, dos horários e principalmente cláusulas contratuais que maculavam ali o bom andamento do transporte público na cidade. E aí nós abrimos esse processo administrativo, fizemos um processo de intervenção, ficamos na empresa de abril por seis meses, a partir de abril por seis meses. Quando chegamos no final do processo de intervenção, nós chegamos à conclusão que não dava mais para manter o contrato e que por todos os pontos já especificados durante o processo administrativo da intervenção, eram subsídios para que a gente fizesse a caducidade. Para quem não sabe, a caducidade é o rompimento do contrato, é a extinção do contrato, no caso aí o contrato de concessão. Nós fizemos essa caducidade, decretamos a caducidade e abrimos um processo emergencial para a contratação de uma nova empresa. Quando nós contratamos essa nova empresa, a Praia Mar acabou entrando no judiciário e conseguiu uma medida liminar, suspendendo a caducidade e, consequentemente, suspendendo a contratação dessa nova empresa. Ela conseguiu novamente manter essa liminar no Tribunal de Justiça e aí nós recorremos ao STJ. E essa decisão saiu na quinta-feira da semana passada. Nós conseguimos aí mostrar que a caducidade foi legal, diante de todos os percalços que ela vinha causando, todas as dificuldades, e que o rompimento poderia acontecer imediatamente. Recebendo essa notificação do STJ na quinta-feira, nós notificamos a empresa Praia Mar, dando mais cinco dias para ela permanecer. E aí, automaticamente, nós reestabelecemos o contrato de emergencial que tinha feito o ano passado. Nós só perguntamos se a empresa mantinha todas as clausas, os pontos que foram cotados naquele momento. Ela falou que sim e nós assinamos a ordem de serviço e a empresa começou hoje. A empresa Fênix, Expresso Fênix, começou hoje desde a meia-noite. Ela vai ficar no período de até 12 meses, que é o período do contrato emergencial. Nesse período, nós já estamos fazendo as audiências públicas, inclusive hoje é um dia da audiência pública, para que a gente contrate de maneira como concessão, para os próximos anos, uma nova empresa para o serviço público coletivo. É coletivo.